Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores PJs estão aqui Do outro lado Segundo, porque nós Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim Passa em mim Passa em mim Toma, toma, toma Tome, toma, 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 toma. Eu pego, eu pego, eu pego Meu coração Meu nome está de Deus Estou aqui Do outro lado Segui Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim Passa de mim Passa de mim Passami, 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 Pass Toma, 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 toma Deixa o meu nome pra matar, ô, meu fóreo E o meu nome, ninguém se espanta aqui De outro lado, se cura, porque nós